Fala galerinha do canal, tudo bem com vocês meus amores? O vídeo de hoje, gente, é mais um vídeo de comprinhas no Braz Eu odeio comprando algumas coisinhas bem legais, tá? Pra mostrar pra vocês E gente, eu sempre esqueço de falar que eu vou mudando meu cabelo, enfim Então tem vídeo que eu vou estar mais loiro, tem vídeo que eu não vou estar tão loiro porque eu já gravei Então é isso, tá? Só quero falar pra vocês que vai ter diferença aí no vídeo de cabelos, tá, gente? Tô esquecido hoje, né? Putsgrilo Eu peço pra vocês se inscreverem no canal, curtiram minha fanpage no Facebook Me sigam lá no Instagram, arroba Glauda Art1, arroba Fookies e arroba Glauda Art Store, que é a minha lojinha, tá? E daí eu fiz umas comprinhas no Braz, eu fui lá recentemente E eu fiz uns achadinhos bem legais, então vou compartilhar aqui com vocês as coisinhas que eu comprei Não foram muitas coisas, mas o que eu comprei eu achei legal e é isso, tá, gente? Então vou começar com essa... eu já vou colocar a tela aqui Que é essa tiarinha de unicórnio, gente Olha que linda Olha isso, Brasil Olha que amor essa tiarinha de unicórnio, gente Eu amei demais Olha que linda Ignorem essa espinha que nasceu aqui, tá, gente? E linda, 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 linda Amei, foi R$8,00 numa lojinha lá de biju, no Braz E eu comprei essa de gatinho também, que é pra fazer tutoriais, ó Achei ela linda, eu já vou ficar com ela no vídeo, tá, gente? Mas deixa eu arrumar aqui Essa daqui de gatinho era 3x10 E uma unidade só era 4 Então eu comprei só uma Porque eu não quis comprar as outras Pra ficar com várias, né, gente? Comprei só uma Tá, tá valendo Então eu comprei esses dois acessórios, assim Pra ficar divo na hora que eu vou fazer As preparações de pele pra você Pra prender o cabelo, pra ficar bem legal Uma coisa também que vocês me pediram muito Pra fazer resenha É esse pincelzinho aqui de peixe Eu comprei ele lá no Braz por R$13,00 Tinha várias cores E eu comprei dessa marca aqui É a NGG Que é a Company Forever, tá? Comprei dessa marca Eu paguei R$13,00 Eu escolhi o meu no tom rosto gold Ele tinha dourado, tinha verde Tinha várias tons E eu comprei nesse tonzinho Ui, que lindo Olha, gente Coisa mais fofa da vida Ele vem nessa capinha protetora Eu já vi uns lá no R$95,00 vendendo Só que não vem com essa capinha Vem, tipo, só no plastiquinho E, gente, olha aqui É muito fofa essa capinha Você remove ela assim, ó Ela abre, tá vendo? E aqui tem o pincel Gente, ele é muito fofinho Ele é muito lindo Tô apaixonada, gente Nesse pincel Vocês querem resenha desse pincel? Tem muita gente que pedir Tem muita gente que tem dificuldade de usar Não sabe como usar E eu consigo fazer uma preparação de pele inteirinha só com ele, tá, gente? Então, eu acho que eu vou fazer esse desafio O que vocês acham? Se vocês quiserem, comentem aí embaixo Glau, faz uma preparação de pele Sabe a gente usando pincel de peixe para nós? Que eu farei, tá? E eu amei, gente Ai, achei mara O meu pincel de peixe Eu vou até colocar de volta na caixa de 5 Eu quero fazer foto para vocês depois E vai ter fotos dele lá no Instagram também Então, se você não me acompanha no Instagram Por favor, me acompanha, tá? Gente, comprei também Esse iluminador aqui da Mia Make É o primeiro produto da Mia Make que eu compro Eu nunca tive nada deles E esse aqui é um pó iluminador E ele tem 8 gramas, tá? A cor dele A cor que eu comprei é o 02 Que é um dourado, assim, bem lindão A embalagem é linda Rosinha com preto E dentro vem escrito Tudo escrito Mia Make Tipo, bem personalizado mesmo E eu paguei 10 reais nesse iluminador, gente 10 reais nesse iluminador lindo Eu não acreditei quando eu vi E olhem só que babado Olha isso, gente Olha isso Eu nem gostei dele Mas ele é muito lindo Olha E ele é bem macio Olha, gente Que poder Gente, eu tô em louvo com esse iluminador Olha isso, gente Olha isso Brasil Ai, que tudo, hein, filho Eu vou tacar o iluminador no pescoço Na cara, na boca, nos olhos Enfim Gente, eu achei mara Espalhei ele aqui Ele deu um blowzinho Achei muito top esse iluminador Acho que eu vou fazer uma resenha dele Vale a pena, né? Foi 10 reais, gente Muito barato Um iluminador mara desse Ai, achei lindo Quase que caiu no chão, né? E agora eu vou mostrar pra vocês, gente Umas chokers Que eu comprei Deixa eu mostrar pra vocês Comprei essa daqui Só que eu acabei não gostando dela Depois que eu coloquei no pescoço Achei muito vulgar Achei muito putona Não gostei Essa daqui, tá? Não vou usá-la Provavelmente vai entrar em um desapego Ou vou botar na lojinha Essa daqui eu amei Olha só que linda, gente Olha que luxo essa choker Ela é muito linda E o bom dela é que você pode usar as pedrinhas Tanto juntas quanto separadas Ó, tá vendo? Eu achei mara 3 por 10, tá? Comprei essa daqui Que eu achei um escândalo Eu vou fazer tutorial E eu vou usar ela pra fotografar Olha que linda, gente Muito bapho, né? Ela vem com a pedrinha Ó E ela dá pra usar dos dois lados Você pode virar E usar ela assim Só na parte de veludo Então eu amei Justamente por isso Porque eu consigo ter duas chokers em uma Amei Outra que eu comprei também Foi essa daqui, ó Lindona Achei mara Ela vem com a pedrinha assim Com brilhinho Ó, gente Achei linda E ela vem com outra pedrinha assim embaixo Ela fica dupla, sabe? Assim, ó Fica muito linda Eu adorei Babado Eu fiquei confusão E outra que eu comprei também Foi essa daqui, gente Ó Essa de estrelinha Foi a minha favorita Porque ela fica linda No pescoço Ela é marrom com dourado Olha isso, gente Olha só Que coisa mais linda Então, tipo Eu amei essas chokers É, tá faltando uma aqui Porque eu dei pra Bia Então, mas Na lojinha que eu comprei Eram Três chokers Por dez reais Eu achei mara A qualidade das peças Os 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 berloquezinhos São bem bonitos Bem Ela é bem resistente Assim, sabe? Ela não é uma choker fraca Igual algumas Que a gente compra lá na 25 Tá? Então Essas foram as minhas comprinhas Do gás, meus amores Isso foi o que eu comprei lá Que eu mostrei pra vocês Aqui, tá, gente? É, muita gente A gente tem notado Que eu ando meio cansado Nos últimos vídeos Eu gravei o vídeo com a Dai E no último vídeo De comprinhas com a Dai Que eu postei O Top 5 Que eu postei Eu tava muito cansado, gente É que muitas vezes Vocês não tem noção De como é o nosso dia, né? Eu tô pra fazer pra vocês Um vídeo De desabafo Falando sobre Sobre parceria Sobre dinheiro Sobre minha vida Enfim É... A única coisa que eu peço Pra vocês E pra vocês Serem mais compreensivas E serem mais pacientes Porque nem tudo A gente consegue fazer Ao mesmo tempo Sabe? Nem tudo a gente consegue Ter na mão Às vezes lança mil coisas Em uma semana E nem tudo a gente consegue Comprar Nem tudo a gente recebe Vocês acham que a gente recebe tudo Vocês acham que a gente Ganha muitas coisas E não é bem assim, tá, gente? Pra gente ter conteúdo No nosso canal A gente tem que ir buscar A gente tem que comprar A gente tem que ir atrás E a gente tem que ter tempo, né? Então, como você sabe Eu sou cabeleireiro Minha vida é muito corrida Aqui no salão É o que me sustenta Não... O YouTube não me sustenta O YouTube não paga As minhas contas Maquiagens Que eu recebo Não pagam as minhas contas Então eu preciso trabalhar, gente E... Muitas vezes vocês É... Reclamam Muita gente reclama Da iluminação do vídeo Ou que eu fiquei muito cansado No vídeo Ou que eu não estou fazendo Tutoriais de olhos Enfim, gente Eu sei fazer Eu trabalho com maquiagem Há sete anos Eu maquio clientes Todo mundo acha Que eu só uso Produtos baratinhos Não é bem assim, gente Eu uso produtos caros também Eu tenho várias marcas Na minha penteadeira Eu tenho MAC Tenho Forever Makeup Forever Enfim Eu tenho várias outras marcas, gente E estou recebendo Bastante produtos Exportados agora também Mas eu quero A intenção do meu canal Não é mostrar pra vocês Que pra vocês ficarem lindas Vocês têm que fazer Uma maquiagem Tipo, usando os produtos Mais caros do mundo Mas a minha intenção É mostrar pra vocês Que com produtos baratinhos Vocês podem ficar lindas Sim, tanto quanto A pessoa que usa Produtos caros, gente E daí tem gente Que não confia Ou tem gente Que acha que Estou falando besteira Sabe? Então assim Eu não estou reclamando Graças a Deus O meu canal O meu canal é um canal Bem sucedido Pelo pequeno número De inscritos que tem Mas é um canal Que eu considero Bem sucedido Porque eu tenho Você de engajamento Vocês interagem muito Comigo Só que é isso Que eu peço pra vocês Gente Paciência e compreensão Porque nem tudo É da noite pro dia Nem tudo a gente consegue Assim, sabe? Rápido E consegue fazer rápido Consegue resenhar rápido Até porque a gente Tem que testar esse produto Não adianta nada Eu comprar E já vou fazer resenhar Pra vocês Sendo que eu nem testei Sendo que eu nem usei Sabe? Eu achei muita falsidade E é isso, tá? Eu não queria ter falado Isso nesse vídeo Porque eu vou deixar Pra falar no próximo vídeo Mas eu dei uma palhinha Do que virar aí No próximo vídeo Mas eu vou fazer Um vídeo de desabafo Então assim Se vocês quiserem Alguma pergunta específica Deixem os comentários Nesse vídeo Que eu vou responder Pra vocês, tá? Mas eu vou falar Um pouco sobre dinheiro Um pouco sobre minha rotina Um pouco sobre parcerias Um pouco sobre empresas Sobre marcas Que crescem muito Em cima da gente Depois não estão nem aí Então eu vou falar um pouco De tudo isso No vídeo que eu vou fazer, tá? Então aguardem Que em breve Eu vou soltar esse vídeo, tá? Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo Mua!